Nosso coração, em pouco tempo já estamos se tratando assim, como o irmão Silva bem falou A gente já somos mais familiarizados, já participamos de vários cultos em praça Lá no hospital, na própria congregação, louvado e exaltado seja o Senhor O importante é cumprir o índio do Senhor, fazer a vontade do Senhor Glória a Deus! Ele usa a sua palavra de forma objetiva E ele usa também de forma figurada Quando Deus enviou Jesus, Jesus disse, olha eu vou pregar por parábolas Porque ele pregava ensinando e ensinava pregando Jesus quando chamou os discípulos, ele pregava de uma forma tão bonita, tão linda e tão simples Que eu e você possamos entender Ele chama os discípulos, quando ele fala através do Evangelho de São João, no capítulo 15 Ele fica em pé e diz, olha eu, sou a viveira verdadeira Não abre dessa, ele vai mostrando a vocês, olha e vocês são esses galhozinhos, viu? Ele diz, olha o galho não pode dar fruto de si mesmo não Agora eu sou a viveira verdadeira, papai, é o agricultor Todo ramo que está em mim que dá fruto, papai, ele é um agricultor muito zeloso Ele trata, limpa, pouda, para que dê mais fruto Mas o que não dá fruto, ele tem um pisorão que corta Mas no versículo 13 ele diz, olha, mas vocês já estão limpos Pela palavra que eu vos tenho falado Porque sem mim nada podeis fazer É assim, quando ele fala, no capítulo 10 ainda de São João e no versículo 9 Ele usa outra parábola Ele fica em pé e ele usa outra parábola E diz assim, olha, e nessa parábola ele faz três promessas para mim e para você No capítulo 10 e no versículo 9 ele diz, olha eu Eu sou a porta Quem entrar por mim, salvar-se-á Você quer uma promessa melhor do que essa? Ele é a porta, você vai entrar e se salvar Tem mais, tem de sólhe, entrará e sairá E o que é que significa entrará e sairá? Você vai ter liberdade e o adorar para todos sempre Aleluia! Tem mais promessa, tem de sólhe encontrarás pastagem Pastagem é o alimento Porque quando ele fala, através do Evangelho de São Mateus No capítulo 4 e no versículo 4 ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem Mas é de toda, de toda palavra de Deus Assim como o nosso corpo precisa do feijão e do arroz A nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus E quando ele fala de forma objetiva, ele, o Espírito Santo, ungiu o salmista Para no capítulo 33 e no versículo 9, diz, olha, ele falou Tudo se fez Aleluia! Não foi só esse pedaço de chão que nós enxergamos não Quando ele diz tudo, ele fez o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas É como se tudo tivesse morto, um nerd Aí o salmista ainda enche o peito e diz, ele ordenou E tudo passou a existir Aí está tudo correndo o mar, jogando aí as ondas, as estrelas, correndo o sol, a lua Nem um se choca no outro, porque tudo está no seu controle Ele é superior, ele é soberano e ele domina tudo e tudo está no seu controle Aleluia! Vamos começar agora no seu, um dos nossos hinos Que traz como título, eu te darei vitória